Alexandre Garcia é um dos meus ídolos. Por quê? Porque ele tem opinião. E, recentemente, ele emitiu a sua opinião para defender a sua. Para que você e eu e todos os cidadãos possamos emitir livremente as nossas opiniões. Se as pessoas estão de acordo ou não, isto é um outro problema. Mas nós temos que ter o direito constitucional reconhecido por todos. De que, como cidadãos brasileiros, nós temos o direito de ir e vir, falar ou deixar de falar. E a nossa opinião não pode ser causa de um exílio em um gulag. Nós temos o direito de falar. Nós temos o direito de pensar.